O idoso de 71 anos, ele morreu em um acidente entre um carro e uma motocicleta. A batida foi registrada no fim da tarde dessa terça-feira, na BR-116, próxima à cidade do Engenheiro Caldas. O Roberto Tomás está chegando com a informação desse acidente, Tomás. Bom dia pra você! Bom dia, Nico. Parabéns pelos seus 50 anos. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. Esse acidente aconteceu na entrada do distrito de Água Doce, na região de Engenheiro Caldas. Segundo informações, um motociclista, um idoso de 71 anos, que transitava sentido a governador Valadares, não percebeu que atrás dele vinha um veículo e ao realizar uma manobra à esquerda para entrar no distrito, ele foi receber o impacto desse carro porque ele não percebeu que estava vindo esse veículo atrás e realizou a manobra de uma hora para outra. O motorista não conseguiu desviar, mas mesmo assim deu uma palavra para a Polícia Rodoviária Federal que esclareceu, portanto, a dinâmica do acidente porque eles chegaram, viram a motocicleta caída no canto e o senhor estava recebendo atendimentos, chegou até a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Aí os policiais rodoviais conseguiram, então, através do motorista e a passageira, que também não se feriram, estavam no carro, contaram essa história que esclareceu, portanto, o que aconteceu na tarde de ontem, lá no distrito de Água Doce, que pertence a Engenheiro Caldas. A Polícia Civil foi até o local e realizou o trabalho de praxe, que é o trabalho para poder recolher provas e evidências no local que possa, futuramente, elaborar o que aconteceu, esclarecer o que aconteceu para que depois o inquérito seja fechado naturalmente depois de um acidente com o vítima fatal. Portanto, a gente, do Balanço Geral, sempre deseja os maiores sentimentos da família que perdeu o ente querido, um senhor de 71 anos, o senhor Raimundo, que estava ontem transitando sentido a casa dele no distrito de Água Doce, que pertence a Engenheiro Caldas. Vou até falar o nome dele completo, porque é Raimundo Paulino de Souza, 71 anos, que faleceu, portanto, nesse grave acidente de trânsito na tarde de ontem da BR-116, viu? Mas que tristeza para todos os familiares e amigos, né? E a gente tem falado constantemente de acidentes aqui envolvendo pedestres, né? Isso é que é triste. E também ciclistas, né? A rodovia, gente, uma BR igual a 116, ela é perigosa. Aí você vem, quando é um acidente entre carro e moto, aí que lascou. É como o Tomás está contando aí, aí sobra o quê? É isso aí, morte. Obrigado, Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta. Obrigado pelas felicitações dos meus 50 anos. Canta o Pix na alta aí, porque esse negócio de parabéns, pode parar nisso aí não. Canta o Pix.